A gente já tinha encerrado esse pós-jogo, Atlético 3, Pearol 2, no canal do Bolivar. Tava saindo aqui, encontramos de novo a turma de Nova Serrana. Mas é claro que eu não vou deixar de dar um abraço no nobre e querido Fael. Tá lá, tá lá. É o nobre e querido Fael. A gente tá no Leopoldo, a hora que faz assim, os caras tão me cobrando abraço. Mas como é que eu falo? 10 segundos pra comentar. Tem jeito, mas grande vitória. E essa camisa é fantástica. A gente ia receber nesse pós-jogo de Atlético 3, Pearol 2. E uma vitória sempre muito importante, né Fael? 9 pontos no Grupo G e o Galo com 9 pontos. Como é que o Milito mudou da água pro vinho, né Fael? Grupo G de Galo, só bastidores. Hoje, 4 e meia da manhã, tava conversando com esse cara no WhatsApp. Dois coisas. Marcamos o dia 1º de maio pra ir lá fazer as gravações. Vou ter a honra de receber o Fael Lima no podcast do canal do Bolivar. Que horas que é que tá marcado? 17 horas, minha companheira disse, olha, mas o Milito, cara, ele trouxe uma alma pro time do Galo. Eu lembro quando eu não conversava com você uma vez, você tava em Portugal ainda e você falou, Fael, time do Galo sem alma não é Galo. E o Milito trouxe, principalmente, ele ganhou a arquibancada. Hoje, no jogo difícil, a arquibancada jogou junto com o time do Milito. Em outros períodos, outros treinadores, talvez a arquibancada hoje fosse passar ansiedade pro gramado. E hoje não, a gente fala, vamos Galo, cantando no momento difícil. Então quando você ganha a massa do Galo, faz a arquibancada, jogar junto é diferente demais. Quando a gente reconhece o Galo jogando com essa vibração, com essa identidade, é muito bom, né, Fael? Olha lá, até arrepiou, é ela. É muito importante, né? E é importante destacar, Bolivar, que eu acho que não é taticamente, não é que tirou o pé, não é que tá dando bobeira. Eu acho que é o calendário que é apertado mesmo, cara. A gente deu uma vida no final de Mineiro, a gente foi pra Venezuela numa logística difícil, a gente pegou um Rosário Central, que é muito difícil. A gente pegou o Penharol, o Corinthians fora de casa, com um a menos, então eu acho que é o calendário que tá fazendo esse time ficar cansado. E não é fácil jogar jogo atrás de jogo com esse time completo. E é sempre muito importante na Libertadores arrancar bem o Atlético repetindo aquela, pelo menos aquela trajetória, aquela trajetória que tivemos em 2013, quando o Atlético ganhou de São Paulo, quando ganhou do Arsenal Serandir e ganhou do Day Strong, né, Fael? O Day Strong cheira amarelo e preto, igual esse time aí, porque nós estamos pegando as coincidências de 2013 ali, cara. Eu falo que o Libertadores primeiro você comemora a vitória, e no dia seguinte você vai analisar a função de jogador, taticamente, Libertadores você comemora a vitória, que é sempre muito pegada, principalmente que o time uruguai tem muita vibração também. Sem dúvida alguma, e é sempre importante respeitar, nesse último sábado, Fael, eu vendo o canal do Bolivar, preocupado pra chegar, como quem disse, o que eu posso fazer pra ficar melhor? Tem que fazer o investimento em termos de câmera, em termos de comunicação de microfone e tal, mas caí no dois mil e galo, um documentário de duas horas e vinte e sete minutos, e aquilo me arrebentou. Foi, o meu bom, tá, desculpa lá, o Tatá falou, você dormiu tarde de novo? Eu falei, claro que sim, porque eu fiquei emocionado, toda a trajetória nossa na Libertadores de 2013. Você chegou a ver esse documentário ou esse material? Inclusive, eu acho que é do Flávio Brunelli, ali, pelo menos ele tem um do Ronaldinho. O Bolivar, normalmente, eu assisto tudo que tem de galo, de Libertadores, principalmente, eu assisti mais de uma, duas, três vezes. Sobre equipamento, tem pessoas que conseguem comprar câmera, tem pessoas que conseguem comprar microfone, mas atleticando desse nível aqui, meu amigo, nem é todo mundo que tem não, viu? Isso aqui você não encontra em loja, esse aqui é diferenciado, porque é coração, entre conexão, entre microfone e câmera. E sobre Libertadores, cara, eu no primeiro jogo que foi, o Caracas, fora de casa, na tarde daquele jogo, eu coloquei um vídeo com todos os gols, e eu me peguei emocionando com um lance bobo, cara. Foi uma vitória fora de casa contra o Arsenal de Sarandica, eu lembrei da massa do galo, eu tava lá na Argentina, na Argentina, no Obelisco, cantando, porque pra nós tinha um significado diferente. Treze anos depois, voltar na Libertadores, você vê quatro mil pessoas no Obelisco, cantando no Indugalo, ali eu me peguei muito emocionado, ali, e eu acho que é isso que tem que voltar, sabe? Essa Libertadores tem que voltar, aquela, eu falei pro Pablo aqui, cara, Libertadores de 2013, ela foi muito coração, muita emoção, porque a gente tava voltando pra competição. E se a gente colocar o coração, não disputar como uma competição a mais, esse é o nosso diferencial, quando o galo coloca o coração, é de nosso diferencial. E eu acho que o Milito entendeu isso, desde que chegou nos depoimentos, nas entrevistas, como é que ele sabe exatamente onde ele está, e pelo que ele tá lutando, e os jogadores entenderem e assimilaram isso muito rápido, né, Fael? E é muito bom ver que existe de novo essa sinergia, porque quando bate isso, é difícil segurar o Atlético, né? Conversava com a Iara Fantônia aqui e falei assim, ó, o Milito chegou aqui querendo conhecer a instituição, características da torcida, querendo, sei lá, uma paz, querendo conhecer o elenco, blindando o elenco, mas principalmente, querendo entender como cada jogador podia render bem. E quando o Arana vai passando na lateral, o escarpinho aqui, ele vai gritando junto ali, assim, ó, e vai a massa do galo todo subindo junto, isso é legal demais, cara. Isso é, é, a gente joga junto ali, isso é muito legal. Isso é galo, né, cara? Eu me lembro muito quando o Pierre chegou num time apático em 2011, chutou uma bola pra lateral e fez assim, ah, Pierre, é galo! Ele mudou de 2011 do galo, evitou um rebaixamento e aí mudou a energia pra 2012. Totalmente, e a energia é fundamental, o comandante, a tropa é a espelha do comandante, né, a espelha do comandante e o gabilito dele que chegou, mostra e dá esperança muito grande pra massa do galo, que tá começando essa caminhada em 2024. Você falou da Iara Fontoni, que eu quero recebê-la também, conversei com ela hoje, no podcast do canal do Bolivar, sempre gravado diretamente do Bar de Solomão, que é um reduto alvinegro, 70 anos de Atlético. Fael Lima, nobre e querido Fael, todo sucesso do mundo e obrigado pelo carinho, pela consideração de sempre. Você sabe por que que todo começo de Altera Sport eu faço assim? Homenagem ao mestre, sempre vai ser homenageado todo início de Altera Sport, ele merece, tamo junto. Você que merece, obrigado, Deus te abençoe. Tá aí, Fael Lima, no bar, no canal do Bolivar, nesse pós-jogo de Atlético 3, Pearão 2. Vamos, galo! Feliz seu aqui, seu galo no coração. Obrigado, irmão. Valeu, tá muito bom, velho. Obrigado, obrigado, valeu.